É dia. Em uma rua asfaltada, arborizada, com três carros estacionados, surge o carro do ovo. Mini Webseries apresenta... No teto do carro, um alto-falante sobre uma embalagem de papelão de 30 ovos. O carro, um celta cinza, está com a mala lotada de ovos. Ele passa em frente a uma casa de muro alto. Uma mulher abre o portão e sai. Maria Laura como Alice. Alice tem cerca de 30 anos. É branca, usa um vestido amarelo e uma bolsa de pano. Coloca uma máscara e sai. Gabi da pele preta como Helena. Tiago Gondim como João Vitor. A Alice tem cabelos escuros, estão amarrados em coque. Tem sobrancelhas arqueadas e olhos castanhos. Ela caminha no dia ensolarado e chega na Feirinha das Graças. Pare em uma barraca com flores. Todas as pessoas no local usam máscaras. Roteiro e direção, Gui Zarruda Lins. Em letras brancas com fundo azul, Recife é um ovo. Em cima da palavra ovo, um ícone de mapa branco com bola amarela no meio. A Alice escolhe cebolas, berinjelas, alho poró. Ao fundo, um trio nordestino. Ela conta uma palma de bananas, paga ao feranto e que lhe entrega o troco. Chega em outra barraca. Um bolo de macaxeira e um pastel de jaca, por favor. Enquanto o guarda compra, avista uma jovem ao longe. Encaram-se. Ela trava. O troco. Obrigada. Alice. A jovem se aproxima. Oi, Helena. Voltaço, oi. Voltei. Esse par é uma merda, mas eu amo. Alice ri. Um pastel de jaca e um bolo de macaxeira, por favor. Alice olha para a Helena. Estava com saudade. Helena aponta para o pastel de jaca. Helena é negra, tem cabelos crespos, volumosos e claros, usa óculos de grau. Bora dançar. A Alice estende a mão para ela. Elas dançam juntinhas. Próximo, outra mulher dança com um rapaz e usa uma máscara fora Bolsonaro. Alice e Helena se olham fixamente. Apertam as mãos. De olhos fechados, elas encostam os rostos. Alice chega em casa. Abre a grade do terraço, lava as mãos e estende a máscara. Coloca a bolsa sobre a mesa. Suspira e olha para o nada. Bom dia, linda. Foi boa feira? Um rapaz se aproxima e dá um cheiro no cangote dela. Comprece teu pastel? Uhum. Dinha de carne para mim? Alice dá um leve suspiro e mantém o olhar perdido. Tela preta. O próximo episódio começa em 3, 2, 1... No episódio anterior... Alice? Oi, Helena. Estava com saudade. Bom dia, linda. Foi boa feira? Uhum. Recife é um ovo. Alice e João Vítor estão sentados a uma mesa. Ele é branco, forte, tem cabelos escuros, nariz grande e barba por fazer. Ela come pastel e ele cuscuz com ovo. Tá bom? Uhum. Tu devia, provavelmente, pra lá, Vici. Tô bem no meu cuscuzinho. Que é mesmo, não? Não fez pra gente. Tu não fez pra gente, né, João Vítor? Tu fez pra tu? Eu sempre, meu amor. Eu sempre faço pensando em tu também, linda. Essa banana que eu sei que tu gosta. Esse ovo mesmo já não foi. Ovo não foi, não. O ovo foi pra mim. O que é que foi, hein? Xiii. Nada. Só tô dizendo que tu não precisa ficar me paparicando, não, João Vítor. Você me virá. Não tô te cobrando nada, não, Alice. Não quer comer, não come. Depois, guarda tudo direitinho, Vici que toda vez fuscasse alguma coisa. Ei, meu amor. Vamos ficar de boa, vamos? Hoje à noite tem aquela festa lá na agência. Vai ser ótimo pra gente sair de casa. Uhum. Eles comem. Na entrada da agência... Opa, tudo bom? Você também? Obrigada. A recepcionista à média temperatura espirra álcool nas mãos do casal. João cumprimenta as pessoas batendo os cotovelos. Há uma mesa de sinuca na sala. Eita, não pode mais abraçar. Aff. Ó, gente, essa aqui é a Alice, minha namorada. Alice, as mentes criativas aqui da agência. Tu estudaste no NAP, não foi? Eu estudei, foi o nome de tu. Juliana, né? Juliana Oliveira. É, pô, que massa. Tu era da B, né? Era, tu era da D, né? Que massa, pô, que bom te ver. E aí, estás bem? Tô, tentando não endoidar, né, mas não. Isso é bem de ouvido que não te deixa em paz, né? Tipo isso. Quem me chamou? Tô falando de mim, né? Mas é só a Helena chegar que ele se aquieta rapidinho, né, João? É claro. Tem que bater continência, né, não é? Como assim é essa aí? Opa, chefinha. Boa noite. Eu não disse no estante. Amor, essa é a Helena, nossa diretora de arte. Alice, minha namorada. Helena se aproxima. Eita. Hesita. Não pode mais dar beijo. Helena fecha a mão. Agora é assim, né? Elas fazem comprimentos de soquinhos. Alice olha pra baixo. Tela preta. Assista o próximo episódio, hein? 3, 2, 1... Nos episódios anteriores... O que é que foi, hein? Só tô dizendo que tu não precisa ficar me paparicando, não, João. Mas é só a Helena chegar que ele se aquieta rapidinho, né, João? Conversinha é essa aí. Eita. Agora é assim, né? Recife é um ovo. Pronto, amor. A Helena tá aqui na empresa tem uma semana. Eu te conheço de algum lugar. E é. Oxi. Recife é um ovo. Sua namorada é muito bonita, viu, João? Parabéns. Ganhou pontos comigo pelo bom gosto. Olha aí, amor. Vou te trazer mais vezes. Vem mais vezes, Alice. Com certeza, chefe. Ela é louca pra trabalhar aqui. Ei, João. Helena tira a máscara. Tô brincando contigo. Alice olha pra ela. A gente já namorou, tá ligado? Helena bebe cerveja. Oxi, véi. Que onda. A Alice faz meio sorriso, olha pro lado e bebe algo em um copo. Em um carro, João Vitor dirige e Alice apoia o cotovelo na janela do carona. Tu já sabia que o Toa Este tinha voltado? E que era a minha nova chefe? João Vitor, meu problema com você não tem nada a ver com a Helena, não tem nada a ver com ninguém. Não é sexual não, né? Puta merda, João Vitor. Pô, porque se for, tá de boa, pô. A gente abre o relacionamento e você fica à vontade pra ficar com a mina que quiser. Pode até me chamar se quiser. Como é a história? Ela olha pra ele. Como é a história, João Vitor? Tu tá querendo ganhar em cima de mim, é? Quer sugerir outra coisa? Sugira. Eu tô tentando encontrar uma forma de resolver isso aqui. Que fala do caralho. Diferente de você, que não quer assumir que sempre foi afim da tua ex e me trata como se eu nem existisse. João Vitor, não há hipótese de eu voltar com a Helena. A Alice está deitada em um sofá no colo de a Helena. A Helena pega o celular enquanto faz cafuné em a Alice. Lê uma mensagem. Que foi? Teu ex, enrolado com o prazo de novo. Ai, Helena, tu também é uó, né? Ele só deve estar querendo mostrar serviço. Estão querendo te mostrar pra ver se consegue tudo de volta. Helena, não há hipótese de eu voltar com o João Vitor. A Alice olha pra gente e dá uma piscadinha. E essa história de tu ser hétero de novo? Fui me embora arrumasse logo um boy. Um boy. Lá escapou, sempre fui bi. E além do mais, parece que ele tá namorando com outra menina já. Esquerda ou macho. Não consegue ficar sozinha mesmo. E eu tô fazendo o que aqui contigo, bonitinha? Aqui, ó. A Alice pega o celular e mostra pra Helena. Puxa essa aqui. Isso é Priscila, pô. E eu já não namorei Priscila. Mentira. Helena, a boca é aberta. Esse cara tá pegando a minha rebaba de novo. Meu amor, se você fosse preocupar com isso, ninguém pegar ninguém, né? Nessa cidade. Recife é um ovo, véi. Recife é um ovo, véi. Sobre tela preta, Recife é um ovo. Créditos selecionados. Roteiro e direção, Ruiz Arruda Lins. Elenco. Maria Laura, como Alice. Gabi da Pele Preta, como Helena. Tiago Gondim, como João Vitor. Andy Vasconcelos, como Juliana Oliveira. Direção de produção, Clarice Dutra. Assistente de produção, Maria Lencar. Direção de fotografia, Júnior Guagiro. Música, Primavera, por Guiz Arruda Lins. Audio e descrição, roteiro e locução, Daniela e França. Consultoria, Bruna Alves. E minha vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. Música, Primavera, por Guiz Arruda Lins.